Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar das leituras que eu fiz em janeiro. Antes de mais, peço desculpa pela qualidade da iluminação do vídeo, mas é que neste momento em Portugal está um tempo horrível de chuva e portanto estas são as condições que eu consegui arranjar, até porque eu não tenho luzes profissionais e se eu colocasse aqui a minha luz iria ficar um pouquinho artificial e portanto eu estou com a luz natural que o tempo de hoje me permite porque hoje está mesmo muita chuva e por isso peço mesmo desculpa pelo vídeo, mas eu acho que minimamente está apresentável e por isso bora lá às leituras que eu fiz em janeiro. Em janeiro eu decidi começar por ler livros que eu já queria ler há algum tempo. Dois deles foram, aconteceu isso, dois deles não aconteceu isso, mas pronto, depois eu vou explicar um bocadinho mais à frente que eu só estou explicando cada livro. Mas o que é certo é que eu comecei a ler o ano, um livro que eu queria mesmo muito ler há algum tempo. O primeiro livro que eu li este ano, aquele que inicia o ano, foi o Circo dos Sonhos de Erin Morgenstern que é um livro sobre um circo, um circo dos sonhos, um circo que apenas abre ao público à noite e que tem como seus artistas, os que fazem parte do circo, pessoas especiais e que têm dons muito especiais e um bocadinho fora do comum daquilo que é o circo que nós estamos à espera. Eu já tenho este livro há algum tempo, acho que mais ou menos já há um ano na minha estante e eu ia sempre adiando, adiando, adiando a sua leitura. Não sei porquê, porque quando eu peguei neste livro eu só me perguntava porquê é que eu não tinha pegado neste livro há mais tempo? Ele é muito, muito bom. É um bocadinho lento, sim, eu demorei algum tempo para ler este livro, acho que foi duas semanas. O que acontece é que também me apanhou numa altura em que eu não estava com tanta predisposição para ler. Este mês tem sido mesmo o caos, assim, mesmo a nível pessoal e portanto as leituras acabaram por ser afetadas. Mas este livro é maravilhoso. Primeiro tem um circo maravilhoso, as descrições do circo são maravilhosas, os artistas que fazem parte do circo são maravilhosos, todo o conceito, tudo o que está à volta deste circo é simplesmente maravilhoso. Foi de gênio este livro e depois tem um romance também muito, muito bonito e portanto foi um livro que eu adorei, eu tive que lhe dar as 5 estrelas e portanto foi um livro que eu adorei mesmo e vai ter opinião aqui no canal. O segundo livro que eu li este mês foi o Blanket, de Craig Thompson. Este livro é uma graphic novel e foi a primeira graphic novel que eu li na minha vida. Era um livro que eu já estava curiosa há algum tempo e portanto foi uma graphic novel que eu quis começar e portanto gostei muito, não ficou favorita porque existiram-lhe algumas partes que eu não gostei tanto mas gostei muito da aura da graphic novel, do traço da graphic novel, de tudo o que a graphic novel envolve e eu gostei. Não gostei tanto foi, lá está, de algumas partes da história e conta-nos a história de um menino que eu agora não me recordo o nome, porque o menino era de mal, que tem um irmão mais novo e que eles dividem a cama e a partir daí a história vai começando porque depois eu... O livro basicamente é... o graphic novel que basicamente é um coming of age, ou seja, é um livro que passa por o crescimento da personagem principal, tanto na infância, quando ele dividia a cama com o irmão até que ele descobre o primeiro amor e tem a sua primeira grande história de amor tem a sua primeira desilusão, tem que decidir que futuro é que há de escolher para a sua vida e portanto é um livro que vai passando por várias fases da vida do protagonista e que também nós quando nos conseguimos relacionar, eu pelo menos também me consegui relacionar com algumas partes da história e portanto ficou um livro que eu gostei muito, não ficou favorito, mas gostei muito de ler a minha primeira graphic novel. O terceiro livro que eu li foi o 13 Reasons Why de Jay Asher, este sim era outro livro que eu também estava curiosa para ler há imenso tempo era um livro que eu tinha tudo para eu gostar, era uma história triste, uma história em que uma rapariga tinha cometido suicídio e antes de cometer suicídio ela tinha gravado 13 cassetes com as 3 razões porque é que tinha cometido o suicídio e enviou para as 3 pessoas que tiveram culpa nesse, ou tiveram um bocadinho da culpa naquilo que aconteceu não acredito que as pessoas também não tenham culpa daquilo que acontece e também acho que ninguém tem culpa para alguém cometer suicídio, eu não sei exatamente que alguém tenha diretamente influenciado nisso mas acho que adicionalmente se conheces da vida e se conheces dos nossos atos e das nossas escolhas e daquilo que nós também fazemos. No entanto, eu não gostei assim tanto do livro, vai ter opinião aqui no canal e eu vou explicar porque é que eu não gostei do livro mas basicamente foi porque eu não me consegui relacionar com nenhuma das personagens que apareceu neste livro nem com o Clay, acho que é assim, exatamente, nem com o Clay que é a única personagem que nós acompanhamos no livro todo ouvir as 13 cassetas, nem com a rapariga que cometeu suicídio, achei que os motivos para os quais ela cometeu suicídio a não ser pronto, mais para o fim, foram assim tão... não sei, eu acho que parece que me tem suicídio e não é preciso ter uma razão às vezes há pessoas que comem o suicídio e não tem assim uma razão muito grande eu própria já tive, não presenciei, mas já tive conhecimento de um caso muito perto de mim que cometeu suicídio e foi por uma razão que é assim, nós temos estúpida, mas para ele não era estúpida, não é? porque pronto, cada um tem as suas razões e a nossa mente é daquelas coisas que eu acho que nós não sabemos mesmo como é que ela funciona, acho que nem os psicólogos, nem os psiquiatras, porque acho que há momentos na nossa cabeça que faz um clique e isto pronto, perde-se tudo. No entanto, eu não me consegui relacionar com as razões que ela teve para cometer suicídio não me consegui relacionar com nenhuma das personagens e portanto, é assim, eu dei-lhe as 3 estrelas porque eu gostei da ideia do livro, gostei da escrita do autor e no geral eu gostei da ideia que o autor teve para dar este livro não detestei de todo, mas confesso que estava à espera de muito, muito mais confesso que estava à espera de uma coisinha um bocadinho melhor e um bocadinho mais profunda, não sei e portanto, não consegui achar-lhe assim tanta piada e por isso não consegui gostar tanto do livro mas eu vou falar no vídeo tudo aquilo que eu achei, aquilo que é que eu não gostei, o que é que eu poderia estar melhor e portanto, eu vou falar no vídeo com certeza. Por último, o último livro que eu li este mês foi o The Duff, Cody Keplinger que... eu e o nome dos autores também eu este mês foi mais complicado para mim em termos pessoais e portanto, eu decidi, acabei por decidir terminar o mês com uma leitura leve descomprimida para me animar um pouco também aqui o astral e portanto, escolhi o The Duff e confesso que fiquei, por um lado, confesso que por um lado gostei da história, surpreendeu-me imensa a história mas por outro, eu... basicamente, estamos a falar da Bianca e do... como é que é? de um rapaz que agora não lembro o nome a Bianca é a Duff, que é a amiga que é designada como feia e gorda e que é o título do livro, que é The Designator Fat... não, Designator Agly Fat Friend que é a amiga que é designada feia e gorda porque ela tem um grupo de amigas e são três duas delas são tipo, como elas dizem, giras e boas e ela é aquela que é feia e gorda, pronto não é bem assim, mas das três, ela é a que é a mais... pronto, a mais patinho feio, sei ser, mas é... das três é aquela que... pronto e o... o rapaz que aparece aqui na escola é o playboy é aquele que anda com todas as raparigas é aquele que diz que ele não manda atrás as raparigas as raparigas é que andam atrás dele e ele, há um dia que se mete com a Bianca e entre eles vai começar a nascer ali qualquer coisa inicialmente bastante carnal eles acabam por... pronto sabem aquele filme do... sexo com... como é que é? não, amigos com benefícios pronto, eles basicamente são isso e depois entre eles vai nascer claro um amor e não sei o que ainda o livro é bastante leve e divertido mas tem essa parte assim um bocado mais naughty, estão a ver? eu gostei desse lado assim diferente porque eu estava à espera de outra coisa confesso que estava à espera de outra coisa uma coisa mais soft e uma coisa mais tipo... apaixonarem-se mas uma coisa muito proibida e que nenhum deles encontrara estão a ver? tipo, filme de sábado à tarde mas não gostei de outra coisa eu não gostei do facto de eles terem 18 anos e estarem no secundário e pronto, já... este livro para mim é mais tipo New Adult estão a ver? encaixava-se mais no New Adult tipo o primeiro ano da universidade acho que tinha mais piada a ser assim mas confesso que gostei do livro dei-lhe 3 estrelas e meia porque pronto, não é um livro perfeito mas é um livro muito bom para descomprimir e é daqueles livros que eu acho que é bastante divertido para ser na praia e assim para também nos descomprimirmos em algum momento e pronto, e é isso e eu espero que vocês tenham gostado essas foram as leituras que eu fiz em Janeiro partilhem comigo aqui em baixo quais foram as vossas leituras de Janeiro aqueles livros que vocês leram e que adoraram e é isso espero que tenham gostado um grande beijinho e até ao próximo vídeo tchau